E aí E aí Ganhará um extra se a viagem for boa Demorado Pronto, amigo A CIDADE NO BRASIL 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 Eles nunca fogem E não pretendo ficar sozinho com essas pessoas Vai ser difícil ver alguma coisa Conheço da igreja Alan Alan Este é o controle aéreo de San Juan Está voando em área restrita Tinha me esquecido Cooper Se avistar alguma coisa Se olharem pra fora do avião Verão uma manada de Nash E na frente vem alguma coisa Nada ainda Será que temos uma pista de pouso à frente Podemos descer Estar aqui é do que está falando Espera um pouco Espera um pouco eu posso explicar Sabe O que quer dizer Espera um pouco Espera um pouco Espera aí Espera aí Diga que não aterrissamos Procurando alguém Quem me atingiu Foi o Lança Os caras são bons Senhor Kirby Acredite Nesta ilha não existiu Esta é uma péssima ideia Amanda Ele diz que é uma péssima O que é isso? Um tiranás Tem um avião Tem um avião Vamos É um profissional Ele sabe se pegar Anda curta Sai do caminho Oh meu Deus Nós estamos bem Alguém tem um telefone por satélite? Me dei Ainda não aterrissamos O que é isso? O que é? O que é? O que é? Vamos lá. Ninguém mexe um músculo. Não, 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 por favor, por favor, não, parei por favor. Não, 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 não E agora? Na direção que eles forem. Desculpe, desculpe. Não tem nada que você já viu? Uns 12 quilos. Nadável, aprendi. Como você o classificaria bem? Tu que mimos? É, tem prazer. Espinosa disse na lista de Ingers. É porque não constava da lista. Ah, Sr. Kips. Ah, 9 mil metros. Não, não, esse é um erro muito. Kip, tintas, ladrilhos e algo mais. Então imagino que seu cheque não tenha fonte. Tá certo, escute, hein. Estamos no pior lugar do mundo e nem seremos pagos. Eles querem reformar o banheiro ou a cozinha. O que você acha? Bom, eu sou um agente de... Tenho uma loja de material, né? Eric! Silêncio. Viesse separar, aí poderíamos cobrir o dobro dessa área. O Dr. Kip. É, mas será que o Dr. Grant não tá procurando... Não venha reclamar, não. Não esquece, a conversa... O quê? Se nos separarmos, eu vou com vocês dois. Sra. Kip. Eric! Sra. Kip. Olha aqui, gente. É a minha câmera. Me daria e acabou. Eu tenho uma ideia. Como é que você deu essa, hein, mãe? Vamos lá. Agora. Mas tu vai falar, cara. Que desfagado. Não, não, não. Me dá isso aqui. Deixa eu ficar com isso. Ei, eu... Ainda não. O que aconteceu? Estou vendo? Grande, grande. Estou vendo, não consigo. Dois, três. Calma, ele não continua ligado. Vamos encontrá-lo. Se estiver rasgado... Vamos levá-lo. Peguei. Calma, calma. Dá a buscar ela, Sr. Kirby. Amanda! 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 Desculpe. Desculpe, eu sinto muito sobre o Ben. É o Eric, ele está apurado. Nosso filho está por aí, sozinho. Arthur! Vamos encontrá-lo. O garoto sabe o que fazer. Cadê o Billy? O que está fazendo? Estava fotografando. Se perder você, ficarei sozinho com ele. Aposto no meu último dólar. O que está fazendo? Está aí. É assim que te faz emoções? Não. Meu Deus. Meu Deus. O Desk. Billy! O Desk! Morreu. Pois é. Eu acho que ajudar. Aguenta! Quero nos pegar. O Desk. O Desk. O Desk. O Desk. O Desk. Espera. Obrigado. Sabe quem eu sou? Sei. Juntos. Eu faria surpreso com o que as pessoas fazem, quando... Seus pais... Gostei mais do primeiro. Eles ainda não tinham tentado me depo... Ele foi embora, deixou muitas coisas. Alguma arma? Menores, mais atrás daquele grande alhão de barbatana. Como conseguiu? Sobremesa? É uma surpresa ver que sobreviveu. Tempo? Você está vivo. Gostou? Eu não sei, quer dizer... Ele me pareceu meio egoísta. Como Socrates? Allan! Erick sempre foi um garotinho muito forte. Aí... Bom, é culpa sua. Estaria totalmente seguro. Você dirige oito carros em três anos. Bom, três anos foi porque queria um modelo esportivo. Tanto que tenho que estar aqui. Um pouco de resgate? Não, não, não. Foi. Segredo. O litoral foi ideia do Allan. Se estiver vivo, irá... Provavelmente sabe que as chances no litoral são maiores. Claro. Sabe o que é isso? A minha é nova. Mas... Achei que se viesse me procurar, começaria por ali. Entendeu? Quanto mais perto da água, maior dificuldade. Depois de acharmos seus pais. O quê? Como você sabe? Pai! Espera aí. Erick! Erick! Por aqui! Erick! Erick! Eu sabia! É muito bom ver você. Graças a Deus! Quer que eu carregue? Como sabia que estávamos aqui? O telefone... Comigo? Quando usou pela última vez? O que foi? O que foi? Eu emprestei ao Nerd. Porra! Tudo bem? Tudo bem? Alan, por favor, me dê a bolsa. Ovos de Rábio Raptor Tudo faz sentido Eu juro que se soubesse que você fosse chique Valeria uma fortuna O bastante para financiar esse carro A melhor das intenções A melhor das inter foram feitas com as melhores intenções Se não é melhor do que as pessoas que construíram esse lugar Coisas Sabem que estamos com estes ovos E se pegarem a gente com isso? E se nos pegarem sim? Há um barco lá embaixo no rio Podemos tentar Vamos passar um de cada vez Tudo bem? Eu vou te deixar só por um minuto Tá? E aí Posso aguardar meus dois minutos sem você? Estamos juntos agora Oi? É uma gaiola Oi Oi Eli 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 Volta! 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 Eric! Ele está lá! Do outro lado do rio! Não, Paulo! Vai, Eric! Ele está lá! Ele está lá! Ele está lá! Ele está lá! A CIDADE NO BRASIL 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 Vocês. Que? Aqueles. Recuperei o seu chapéu. É, isso é uma coisa importante. É. Fred, olhe! É um mundo novo para eles. Eu. Uh! Um. 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 O que é isso? 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 Não é refleto Não é mais... O equipamento. Do que adiando ter um telefone satélite. Dando... Não, não faz isso, não faz isso. Você tem de ser carinho... Não gosto muito de trabalho no campo, mas nesse caso eu não pude resistir. Obrigado. O Ian é o nosso homem. Qual a sua experiência em fotografar a vida assim? Toda a bosta. Obrigado, hein? Às vezes eu faço trabalhos voluntários pro... 80% de mulheres no Greenpeace. Cheque do régua não compensou. Senão eu não estaria nesta caça. Pai, 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 pai. Desculpa, eu não consegui um táxi. Ah, filha, tudo bem, tudo bem. Agora... Mas eu nem conheço essa mulher. O que está falando? É a caridade, mas acho que tem razão. Por que eu não posso ficar... Cavalo, ir ao cinema, vai ser fantástico. Ai, para de falar... Se fosse, se não fosse muito importante. Eu sou sua filha. Como isso me magoa? Sua mãe falou pra você me dizer isso? Doutor Malcolm. Mas eu sinto que nos últimos dois anos... Começamos a nos entender bem. Não tem... Você nunca faz nada disso. Eu sei, eu sei. E por que eu faria isso? Minha rainha, minha deusa, minha inspiração. Doutor Malcolm. E a mesa? Ginástica. É. Eu caí fora, pai. Desculpa, filha. Eu sei o quanto isso era importante. Doutor Malcolm, primeiro piso. Filha, desculpa. Eu sinto muito. Pode deformar nem a 12 mil PSI, mas vamos testar. Uma plataforma alta. Uma plataforma alta. Blabruzi pode observar fora de perigo. Esta gaiola tem horas. Se eu tenho horas, por quê? Nós vamos partir então. Muito legal. Funciona melhor que seu telefone? Engraçadinho. As poderosas neurotoxinas do mundo agem 2 milésimos de segundo, mas raro dá. Tem antídoto? O quê? Como se fosse tirar um... Espera. Espera, espera. Ele ouviu falar de umas histórias a respeito da ilha, e o que é que... Os pescadores que se acercaram demasiado às islas e nunca... Tengo... Tengo uma rádio. Tengo o teléfono satélite. Sim, ele tem um rádio. Precisarem liguem, ele chegará em duas horas. Eu não me quedarei neste lugar. Te chamam a Cinco Muertos. Chama a Ilha de... As Cinco Mortes. Já podemos achá-la. É, que alívio. Não aperta os meus botões. Por ali, por ali. Sarah! 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 Alí! Valida! É magnífico. E gritaria. É. É magnífico. Aaaaaah... E gritaria. É. Eu não conseguiria mandar você pra cá. Tem alguma coisa pra comer? Eu estou faminta. Um casal e um filhote quase adulto que ficam o tempo todo com os pais. Principalmente ficam no local de nascimento por um longo período. Isso é conclusivo. Não, essa é a minha mochila da sorte. Ela é... É, é um manicômio. Pode me emprestar? Sarah, quando o Raymond te chamou, eu teria te amarrado a cama. Se eu entendi como os que estão prosperando, verá que elas comem principalmente o broto de feijão. Espera, espera. Ah, meu Deus. Sarah. Sarah. Pode tocar. Quando vê alguma coisa, tem que... Olha aquilo. O que? Mas... Talvez... Inocentes. Eles ficam nervosos. Só estão protegendo a cria. Eu também. Estão indo embora? Eu acho que estão indo. Puxa. 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 Finalmente podem me dar o prêmio Pulitzer. Perdeu. Não aceita isso, não. Dinossauros podem... Possibilidade científica. O princípio da incerteza de raiz. O que é o fogo? O que é o fogo? Eu estou tentando mudar 100 anos. Há muita resistência à ideia de que eles foram pais cuidar. Eu posso provar o contrário. Fogo! Eu só queria fazer o jantar. Você consegue ver o... Eu... O quê? Você me disse... Não me enxerga. Eu tento fazer castigá-la por ser curiosa. Quem você pensa que... Não se metam. Por que é que essa coisa nunca funciona? Não é uma... Violeta. Documentação que Raymond quer. Põe você e seu equipamento no campo mais perto. Há alguma razão para pensar que o... Apertar o botão ligar? Fácil. É a última chance de cair fora. Escuta, quando estivermos no campo, não pesquisar a parede de sangue na água. Estamos juntos. Não podemos deixar comida e sacos plásticos. Nossa presença tem que ter 100% antes de... Eu estou furioso. O quê? O quê que é isso? Eddie, Eddie, tem centenas... Eu sempre ligo, não ligo. Ah, que isso. Adoro a sua independência. Eu me acostumei a ficar sozinho, mas conversa de adulto. Só um minutinho, só um minutinho, sai. Por que não me retirou daquela campanha beneficente do Museu 3? Muito diferente. Ou por que não me salvou daquele jantar? Nunca está lá quando o promete. Sabe, eu fiz outra... É importante para o seu futuro que você não termine esta frase, por favor. Calma. Olha. Achei muito romântico. O que está fazendo? Não, 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 não. O que está fazendo? Ei, ei, não vá lá fora. Não é se... Ok. Dependia. Mas eu vou ficar. Vou lhe dizer do que precisa de um bom antipsismo. O que incomoda você é que eu não tenho medo desse lugar e você tem. É esse. Por que o Ramon enviaria duas equipes? Pai, nós nem começamos. Eu quero ele pronto em 30 minutos. É mesmo por quê? Essa é uma trilha de caça, Sr. Lúdolo. O carro? Eu dirijo seu acampamento de escoteiros a duas condições. Primeiro, tem um bom trabalho e abrir sua maleta de uísque quando tivermos um bom dia. Deito de caçar um tiranossauro. Um macho. Só um. Tira em frente. Levante um acampamento bem aqui ou num pantas ricos para escutar mais ideias suicidas. Entendeu? Prepare-se, ele vai mostrá-lo a você. Trata-se... Aquele que é subcareca. O franciscano. Paulo. Carnívoro? Não, não. Agora, cuidado. Sabia? Quando ele abaixa a cabeça, o pescoço alinha diretamente. Não, não, não. 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 Vou receber meu pagamento, senhor Ludlow. Receber meu pagamento. Ah, meu Deus. Perigoso? Ah, não. Ai, que medo. Nessa ilha, ele não tem por que temer o homem. Agora tem. O filhote deve ter só duas semanas. Ou um filhote tão louco. Deixa eu nos esconder aqui e esperar o marco voltar. Não, não, não. Quando ele voltar, saberá que estamos aqui. É fazê-lo vir. Aonde nós... É fazê-lo vir. É fazê-lo vir. Se não tivéssemos, ele enviaria um plano B. A Engine está buscando parceiros para dividir alguns de nossos custos dos de hardware e as despesas de construção. E como podem ver... Pode-se dizer, vá-los para uma volta pelo acampamento e viram alguns dos ma... Mas você não traz pessoas do San Diego, é o lugar perfeito. A espécie de Diego. O Sea World. San Diego. O Sea World. Achei, cuidado. Fure! Deus, você ficou maluco? Está com a porta quebrada. Vamos... Você é doido. Tudo bem, calma. Não estamos sozinhos, né? Não, não, não é o Henrique, é o Ian Mao. Estamos na Isla Soma e precisamos falar... Peguei, peguei. Peguei, peguei, peguei. Rápido. Eu não sei tua ajuda, meu Deus. Ela está brava com você. Fica aí, fica aí parado, tá? Sara, peguei, peguei. Não, 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 não. Cuidado com a causa, cuidado. Tudo bem? Vamos colocá-lo aqui. Tá. Pegou? Já. Eu bato com vocês. Não, não, não. Não chega perto, filha. Não chega. Não, não. Dona, chega. Se aproximar do equipamento que está atrás de você. Vamos ver isso aqui. Ok, aqui é o metatálogo. Ele não vai poder girar sobre o osso do fornozelo, mas vai... Responda. Que droga, que desgraça. Pai, eu quero sair daqui. Eu quero ir pro... Bata com a cabeça. Mas aqui não é seguro. Não, eu quero ir pro... Me fala, o que que tá vendo? Vai ficar mais feliz de nós. Tá bom, Dona? É, eu vou precisar de uma coisa temporária, uma coisa que funcione e depois sai de sua sua. 15.8, até a terceira de cima. Dário, eu acho. Lembre-se do que a Sara disse. Estas plantas fazem com... Hores que você contou. Ah, não, 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 não. Não tem nada a ver. É dito. Tem jeito da gente se comunicar com estrelas? Ovo mais morfino. Não conhecemos o metabolismo dele. Vamos matá-lo se der. Ninguém atende. Que surpresa. Quero que fique aqui. Vai, fica aqui, por favor. Entendi, entendi. Vai, por favor, fica aqui. Sua inspiração. Assim que se fala. Eu vou voltar. Dormi. Tô quase terminando. Droga, eu preciso de outra... Caspe. Uma injeção rápida de antibiótico. Tiramos ele daqui. Você tem que morrer pra... Tô. 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 Eu se buscava o filho hoje Cadê-se, tá? Cuidado Calma Bom, é que eles, eles... Ela tá bem aqui Fique onde está, não se mexa Eu já vou pra aí, entendeu? Não se mexa Eu imploro pras pessoas me ouvirem Eu sou direto e... Eu acho que o debate sobre o instinto paterno do Tiranossau Está empurrando pro precipício Aparesta Rápido, vamos, vamos Está enterrado Segurem eu Sara Sara Quietinha, ela foi eu Me dê a sua mão Me dê a sua mão Cuidado Sorte Me dê a sua mão Sorte Peraí, peraí, calma que eu tô indo, eu já vou Ela tá bem, tá na plataforma. Alguém se machucou? Ah, sim. Três x-burgers duplos com tudo dentro. Rápido, rápido. Pega agora, rápido. Vamos lá! Rápido, pique! Sópede-se. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Cuidado. Cuidado. Kelly, Kelly, não. Tchau. 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 Eu não sei, como eu estou? Eu não sei, como eu estou? No compartimento. Não dá isso aqui. Vegetais ou animais são proibidos nesta área. Dez miligramas. Dez miligramas deveriam tê-lo colocado em pôr. Ele parou de respirar. Na dosagem certa, vocês puseram animal em estado narcoleptico. Agora ele ferrou de avião. Olha, sedamos ele com isso aqui. Um filhote? O animal está desidratado. A primeira coisa que vai fazer é ir até uma fonte da água. Trazê-lo de volta para a doca. O barco ainda pode estar em condições. Estou pensando... Mesma coisa aqui. Onde é o local? O dinossauro no quintal. O que? Benjamin, o que foi? O que está fazendo? Tem um dinossauro no quintal. Ah, mas ele sabe. Eu vou te falar. Para ele, ele não pode ficar a noite inteira assim. Não é. Ele pregunto se ele fosse dormir. Ele está ali. Ele está sentado. De novo? Sabia? Pode ser um... Ele até pode ficar feliz em nos ver. Ei, o que penso que... Se realmente quiser nos impedir, atire. Ele está morto. O que é isso? 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 Então, John, você sabe o que é isso? Eu gostaria que não tivesse... Você já ouviu... Atratores complexos. Com o conceito de atração. Mastro do rock. Tem muito vento. E aí Os 85 quilômetros do perímetro já estão cercados. Procurem se divertir. Uma coisa dílha, seus investidores que eu represento estão preocupados. Em 48 horas, você... Para mais devagar, para, 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 para. Alan, esta espécie de veriforma está aí. Conseguiu? Seu louco safado, você... Vale, estão errados. Esta é uma criatura de sangue quente. Vale. Puxa vida. Vamos, hein? E são velozes? Tiranossauro Rex. São Tiranossauro Rex. Querido doutor Orsetler, bem-vindos. Eles se movem em manadas. Como? Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Tecnologias mais modernas. E não estou falando tão surpreendentes que irão capturar a imaginação. Estamos sem emprego. Quer dizer, extinto? Aqui vem ele, bem. Olá. Olá. Diga-me lá. Sim, eu tenho falas. Bem, eu... Mostrar. Primeiro eu preciso de uma gota de sangue. Dói. Calma, John. Faz parte do milagre da clonagem. Clonagem do quê? Nunca se extraiu DNA em tênis. Como consegue o sangue de um dinossauro de cem milhões de... O quê? O quê? Uma gota de seu sangue contém milhões de cadeias de DNA, como eu. É um esquema genético para... Como os dinossauros. Deixaram seus esquemas cem milhões de anos. Havia mosquitos como hoje. Dinossauros. Às vezes, depois de... Depois de muito tempo. Preservando o mosquito dentro. Milhões de anos com o mosquito dentro. Usando técnicas sofisticadas, eles... Dinossauro. Uma cadeia com plantelas como essa. Uma vez por segundo, por oito, comprida. E como é... Supercomputadores e sequenciadores de genes ceticistas. As falhas na sequência do DNA. Completaram o código. Uou! E agora... É assim. Ainda não foi composta. Aí é claro... É impressionante, John. Não, 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 não. Não temos animatrônica aqui. Espere aí. Um, dois, três. Agora, para nascer. Mulher nas tops até as 18h45. Henry, por que não me disse? Eu quero est... Vamos. Vamos, pequenino. Vamos, bem. Empurre. Vamos. Eles reconhecem e confiam na primeira... Bem, certamente não com os que se reproduziram lá. Não há nascimentos não autorizados. Porque todos os animais do parque são fêmeas. O que é que está a fazer? 26 graus. Ah, 33. Levantou a saia dos dinossauros? Não são fêmeas de qualquer maneira. Só precisam de um hormônio extra. Pegam isso? Joe, o tipo de controle que você quer... É que a vida não pode ser contida. Ela se libera. Ela... É... É isso aí. Um posto só de fêmeas pode se... Reprodu... Ah. Vocês criam raptores. Como eu ia dizendo, preparamos um... Cada chileno, acredito. Vamos? Falhou no Quênia. É meio alarmista o receio, mas conhece os... Mesmo. Já cacei tudo o que se pode caçar. Autômetros por hora, se forem soltos. E são exímios, saltadores. Demonstram inteligência com suas cavidades cerebrais. Originalmente, tínhamos oito, mas quando ela... Essa aqui, quando ela olha pra você... Ela fazia com que todas atacassem as cercas. Mas... Procuravam uma falha na cerca, sistematicamente. Ah, bem... O que vocês farão? E aí, outros passeios virão após... E podemos cobrar o quanto quisermos. Dois mil por dia, dez mil... Este parque não foi feito para atender só ao super rico. E teremos também o dia de promoções... A falta de humildade demonstrada perante a natureza... Diferentes do que eu e o senhor tem. É, eu sei, são bem piores. Deixe. Mas é... Não há porquê. Não, eu quero ouvir todos os pontos. O que está fazendo aqui, a força genética, a maior força que eu... Será generalizar? Se me permite, eu vou lhe... Obtê-la. Você leu que os outros... Não se consideram responsáveis. Vocês... Antes mesmo de saber o que tinham, vocês o patentear... Isso. O quê? Eu acho que não está no... Sim, mas seus cientistas se preocuparam tanto, se podiam conseguir que... Extinção. Se eu fosse... Não, não. Se eu fosse... Essa não é uma espécie que foi extinta pelo... Pelo desmatamento. Jesus escolheu para a extinção. Como podemos ficar à luz de uma desculpa... Violento, penetrante, que deforma o que explora... Bem, a pergunta é... Como pode... Você tem plantas aqui que são venenosas. Você é que o que estão e elas se defenderão violentamente, se necessário. Uma pessoa aqui que pode entender o que estou tentando... Todos queremos acompanhá-lo. Eu... Duas espécies separadas por 65 mil... E como podemos ter alguma ideia do que... Deve eu estar aqui para me defender contra esse pessoal e a única pessoa... Vocês quatro terão companhia no passeio do... Crianças! Obrigado pelos presentes, vô. Obrigado pelos presentes. Foram ótimos. Hein, crianças? Não são maravilhosos? Estes serão seus transportes. Eles andam nestes trilhos no meio da estrada. Topo da... Você toca o lado direito da tela e ela fala sobre o que você quiser. Eu vou com a doutora Settler. Ora, isso é ótimo. Bom, algumas espécies podem ter evolu... Eles não se parecem com o passa. Bateu na terra em algum lugar, no México, e fez... Em que carro você vai? Aí eu li algo na Omni sobre esse... O tempo, e eles morreram por causa do tempo. E meu professor... Ela disse para eu ir com você que ia lhe fazer bem. Logas para a partida das 19 horas. Ao oeste daqui. Ai, 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 por que não... Segure-se bem. É que você é um negócio de... Para poder enxergar por cima. Estou fora de controle. Informações apropriadas serão selecionadas ao... Olá. Bem-vindos ao Jurassic Park. Em que foi? Agora é de Richard Kiley. Não poupei despesas. Os dilofossauros. Dilofossauros? Sabemos agora que os dilofossauros são venenosos. Por que o carnívoro acuma à vontade. Ah, não vejo... Jurassic Park. Alan. Owen. Não deviam funcionar com as baterias dos carros. ETC e os computadores nem estão sincronizados. Dos dedos? Nem por até três dias. Acha que toda esta automação é fácil? Conexão e tire bugs de dois milhões de códigos pelo que eu... Seus problemas. Ah, tem razão, John. Tem toda razão, sabe? Tudo é o mesmo. Nunca debatemos aqui. Neles. Obrigado, pai. Denis. Certo. Vai roubar ciclos do computador. Perderemos todos vocês. Deus cria dinossauros. Deus destrói dinossauros. Dinossauros, senhor. Tentaremos provocar o Rex agora. E que olhe... Qual o problema? Ser alimentado. Ele quer caçar. Dinossauros no passeio no parque, certo? Sim? Eu odeio esse homem. Você viu o tiranossauros? Ele não obter... Eu ainda não entendi bem o carro. Sistemas complexos. Simplificando. É só. O que? Vamos fazer uma experiência. Deve estar parado. O carro está pulando. Agora, digamos que uma gota de água caia em... Aham, certo. Agora não se mexe. Eu diria que é pelo mesmo lugar. É mesmo. As variações mínimas, hã? De sangue de seus vasos, imperfeições na pele. Imperfeições. Isso é o quê? Imprevisibilidade. Eu tinha razão. Ninguém poderia prever que o doutor Grant... Ah, e aí está. Outro exemplo. Pare o programa. Eu já lhe disse que precisamos colocar travas nas portas dos veículos. Armazenagem resfriada de embriões. Restrita. Tem um livro do Bucket, e ele diz que os dinossauros morreram... Alguém que acha que não devíamos estar aqui. E o livro dele era bem mais... Você está bem? Ei. Oh, oh, oh. Eu posso? Não dá uma tranquilizou, mas ela está doente. Eu já vi. Obrigada. Quais são os sintomas? Ah, desequilíbrio. Dê uma olhada. Tudo bem. É, está o mesmo. Tem certeza? Tenho que ver as fezes do dinossauro. A tempestade não se dissipou. Nem mudou de rumo. Tem certeza que eu preciso? Não vale a pena arriscar, John. Senhoras e senhores, último transporte para a Doca sai em cinco minutos. Droga! É um belo monte de coco. Certo. Então ela sofre de meliatóxia. Fechamos. Persistente, hein? Não sabe o quanto. É coisa. Executar? Devo insistir para irmos embora. Ah, bem... Claro, é um jipe a gasolina. Posso deixar ela? Tem certeza? Sim. Quero ficar com ela mais um pouco. Não, não, não. Ouça, você tem que me dar um tempo. Eu já fiz um minuto. Não prometo. Veículos dos visitantes. Duas ausências e um triceratófis doente. E pior, John. Alguém quer um refrigerante ou algo assim? Comi doces. Eu vou pegar um salgado. Achei que alguém quiser. Eu ia... Eu fiz... Eu... Bom, você me pediu para 20 minutos. E alguns sistemas podem ligar ou desligar. Mas... Executo. Cronômetro. Tenho três. Adoro crianças. Hum... Por isso? É casado? O casou na dura... Ei, Sra. Malco. Quatro. Três. O sistema de segurança das portas está desligando? Velociraptor. Estegasalos. Metriacantosal. Sagem resfriada de embriões. Restrito. Adler está... Está... Se desculpe. Vocês dois estão... Sim. Não mexeu em nada. Nós paramos. Ilha. Encontro, Nedry. Cheque as máquinas. Controle manual. Olha só, essa mesa. Perigo. Cerca eletrificada. Toca leste. Acesse a segurança principal. Acende-se a palavra mágica. Isso que troca! O que é isso que o pessoal faz? Os telefones também não funcionam. As crianças estão bem? Nem perguntei por que não estariam. Eu não disse que você estava. Eu sei. Foi isso. Na caixa, debaixo do assento. É pesado? Não. 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 Talvez seja a força querendo voar. Cadê o bode? Ele largou a gente? Ele largou a gente? Tipo... Tu vem à vontade, o jeito é ir. Oxe, eu odeio ter sempre... É baseado em movimento. Tempo, destique-lo, tempo! Tempo! Eu peguei a gente. Tempo, eu sulco! Por que você ficou isso? Goste! Eu não me morro... Eu não me morro. Eu não me morro. Eu não me morro Eu não me morro. Eu não me morro... Abre! Pegue as crianças! Estou preso! Sim! Sim! Ele só nos verá se nos mexermos! Abre! 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 Eu quero que você fique bem aqui, e faça isso. Tim? O que é isso? O que é isso? Odeio escalar. Odeio árvores altas de campo. Você está bem? Eu vomito. Me dê a sua mão. Para ninguém que você vomitou, me dê a sua mão. Venha. Venha. Vamos sair daqui. O que é isso? É como sair de uma casa quando se escala. Nunca se olhe para baixo. Mas se... Venha. 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 No carro de novo. É, mas pelo menos você... Onde? Doutor Grant! Grant! Acho que está na... Piquete. Ian! Ian! Podemos? E vamos. Espere. Espere-a! Um outro carro! Doutor, eles não estão aqui. E o isso? É um... Estou meio apavorado aqui. Vamos lá, vamos, rápido, vem a partida. Vamos lá. Droga! Droga! Desenvolve! Droga! Desenvolve! Desenvolve! O que é isso do passeio? Estão ouvindo isso? Vamos, Tim. Vamos, Tim. Isso. Eu odeio subir em árvores. Brachiosaurus. Estão cantando. Não deixe os monstros irem até aqui. Não são... Mas farei uma exceção para você. Eu odeio outro tipo... Instinto. Eu não sei, Lex. Sabe como se chama um dinossauro cego? Dassauro. Me pegou de novo. Venadassauro Rex. Que é? Esses dinossauros soltarem enquanto estra... A noite toda? Isso. Experta em dinossauros. A atração que construí com o... Hedgoth Ray. Era um... Um carro... E uma gangorra. Estão vendo as pulgas, mãe. Você está vendo? Eu queria mostrar algo que não fosse uma ilusão. Que pudessem... Um objetivo... Mas não se pode só racionalizar, John. É preciso... Contratar o Nedry, fez... Tudo será corrigido. John... A próxima vez será impecável. Nunca teve controle. Esta é a ilusão. Eu não tive respeito suficiente por este poder. E agora ele está... São as pessoas que amamos. Então, eles estão lá fora, onde as pessoas estão morrendo. Não poupei despesas. Vem, é um brachiosauro. É um vegetossauro. Vem, agarrou. Vem. Parece que ela é... Uma vaca enorme. Ei, vem cá, garota. Vem cá. São os gênios. Foi o que eu disse. Deus. É um ovo de dinossauro. Mas... DNA anfíbio. O que é isso? Para preencher as lacunas da sequência de gênios... Lugaram com o dos sapos. Algumas... Montaneamente em um ambiente de sexos iguais. Vejam. A vida encontrou um meio. Ele está louco. Ele está completamente fora de si. É... É a única opção que nos resta. Nunca encontraremos... Ele não vai voltar. Então... Desde... É a única maneira de apagar tudo o que ele fez. Quando religados. Correto? Temos os telefones de volta? Sim. Teoricamente, sim. Isto está absolutamente fora de cogitação. O contingente lhes higiene que cria uma enzima defeituosa no metabolismo. Os eles entram em coma e morrem. Pessoas estão... Por favor, desligue todo o sistema. Segurem-se. Bem isso. Está ligado. Deu certo. Interruptores. Temos que religá-los. Recarregar os sistemas. Como estão os interruptores? Estão no outro lado da unidade. Até que o Sr. Arnold volte e o sistema este... Pelo mapa, eu diria que o centro de visita... O que é aquilo? Para... Carimimos. Ah, eles... 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 Quero ir agora. Vejam só como come. Por favor, vamos. Olhem. Olha só quanto sangue. Sim. Alguma coisa está errada. Os grandes parques têm contratempo. Quando abriram o Caribe, os piratas não vão comer os turistas. Olhem, não posso... Não podem ir andando pela estrada. Sabia? Bem, não vão... Eu vou com você. Certo. Desculpe, isto não será como ligar à luz da cu... Olha, instruções certas. Estou no canal 2. Certo. Parada deve ter desligado a cerca. E se nós... Elas estão soltas. Deus, conseguiremos. Não... Passados. Oh, Deus. Nos arbustos. Está coisa nenhuma. Está na mira. Sr. Arnold. Ótimo. Agora. Certo. Estou descendo. Depois... Só como ler uma volta assim. Mil volts. Isso quer dizer que não está ligada. Superlegal. Droga. Sem saída. Ellie, olhe para cima. Siga isso. E aposto que posso subir e pular do outro lado antes de você chegar... Não é uma corrida. É. Isso. Ótimo. Calma. E... O interruptor com a mão. Precisa bovear a mão. Muito bem. Aqui vou eu. Forto. Certo. Carregado. E diz, aperte para fechar. Aperte. Aperte. Os botões vermelhos ligam os sistemas individuais. Recinto de alimentação. Centro de... Cerca as externas. Tim! Desacorda! Você vê três. Um, dois, três. Você, Rex, eu tenho que pegar o Tim. Tá bom. Devei! Devei! Ah! 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 Ah Você conhece o grande time, a grande torre. Eu volto logo. Prometo. Ellie! Onde você estava? O que é isso? É um velociraptor. Seca-me. 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 Tudo bem, tudo bem. Legenda por Sônia Ruberti 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 . 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A missão estão todos dispensados no serviço. Louren, eu tô voltando pra ir. É melhor o Niskin estar no comando. E ele tem um plano doido de um desgraçado. Tranquilo, você consegue sair. Atene, vai! Isso não é nada assim. Podemos chegar. Tava falando com ele. Aqui. O que ela quer comer. Se manda daqui. Seu desgraçado. Oh, meu Deus. É um teste de campo. É a mãe meia. Amanhã, bem cedo, todos vão ser retirados dessa ilha. Como seus animais salvaram várias vidas. Vamos sair logo! Vamos lá! Vai a... Farejar. Fizemos isso mil vezes com esses animais. Raptores são caçadores. Tiro certeiro. Esperem a minha ordem e podem atacar com tudo. Por favor. Calma, boa menina. Qual o nome deles? Bom, temos a Blue. Ela é a Beta. Trim. Ei, Trim. Vamos lá. É só abrir essa janela. Tá? Tudo bem. É só... Não vai entrar nada aqui não, né? Lembra daquele fantasma? Eu protegi você, não foi? É. Viu? Nada vai pegar você comigo. É, bom. E sempre seremos irmãos. E sempre ajudaremos um ao outro. Acima de tudo? Acima de tudo. Ótimo. Vamos lá! Seu namorado é corajoso. Imagina a gente com esses bichos entorabora. Querem saber? Não. Tá esquisito. Por quê? Por que vão demorando tanto? Podem atirar! Atá! Os rapidores têm um novo alto. E os rapidores têm um novo alto. Estão todos mortos? Estão com medo Eu quero ir pra casa Ah querido, você vai me deixar ver você Vai morrer daqui Eu vou 300 mil Ah Say isso Você viu aquilo? Tô doido pra montar... Temos que buscar um abrigo. Vem comigo! Laurie! Estamos indo pra aí. Chome um helicóptero. Tudo deve estar discriminado. Trancada. Escaneando. Acesse... Passo. Vou retirar tudo daqui. Os embriões estão interditados pela manhã. Tá. Nosso projeto... Escutou? Oi. Agradecemos por sua paciência. A próxima... Médico, por favor, apresente-se ao Centro de Saúde... Alguém tem que ficar pra trás. Morado. Ah, mas eu não sabia que falou sobre ele. No trabalho não dá. Ah, claro. Valeu. Tchau. Vai ficar bem? Boa. Tá. E os itens para o local seguro. Mas o nosso trato ainda tava... Esperamos que tenham curtido a sua aventura. Não esqueçam de eu. Quem está com fome? Saúde. A próxima razão... O que você imagina? Cadê o... Qual é o dinossauro de verdade? Não? E tenha um futuro. Imagine... Tal... Inteligente... Capaz de... Se escudo que já vimos. Pois é. Milhões... A natureza... É a tarde... Calma. Calma, garoto. Nós... Nós estamos do mesmo lado, né? Calma. Eu tô... Eu tô... Eu tô... Eu tô... Eu tô... É isso aí. O que é isso? Precisamos demais. Tá legal então. Louie, você ainda está aí? Onde é que tu tá, mulher? Tá me zoando, né? Faça alguma coisa útil na sua vida. Não precisava ver... É isso aí? 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 Os pais? São seus pais? É isso aí? 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 É isso aí?